Galera, há pedidos aí de vários comentários do YouTube, pediram pra eu analisar o Jardas, é um coroa, parece que tem mais de 50 anos, é monoiasso e joga no ferro e tem uma peculiaridade, ele joga fumando um cigarrão. Olha o wallpaper do computador dele, galera. Eu achei que era o Graves, mas aparentemente é ele mesmo, tá igualzinho ele, olha a ref do cigarrinho na boca. Pô, e o Galinho falou que ele tem 24 anos, que esculacho. Pô, ele não tem 50... Ah, ele tem 43 anos, galera. Deu pra ver que é uma partida, galera, de bronze mesmo ali na Champions Select, né, como a gente tá vendo aqui, são 5 bronzes de um lado, 5 bronzes do outro. Ih, ele tava tendo esse erro no Vanguard, conseguiu conectar e o jogo vai acontecer. Opa! Ei! O que que é isso aqui, galera? Radeon Software. Ó, Radeon desativado. Galera, será que é um caso de que vai vazar a script? Será que é por isso que o LoL dele tava bugado? Mas aparentemente ele desativou tudo, galera. Tá tudo desativado, conseguiu logar no LoL. A gente vai ver se ele já é script ou não, porque ele faz umas jogadas aí de Raelo, que parece até o Curtis. E ele já começa aqui de Flash Ignite, Lâmina de Dora e Pote. Vamos ver a gameplay. Sei não, hein, galera. Vou ficar de olho, hein, mano. É placa de vídeo, seu ignorante. Eu vou decidir analisar pra ter certeza, irmãozinho. Vamos ver, galera. Eu acabei de... Soraka Midi, hein. Ele percebeu agora que tá contra o Soraka Midi e decidiu pegar o escudo. Pô, Marquinhos, por quê? Não é melhor ele ser agressivo? Cara, você já viu o auto-ataque da Soraka? O auto-ataque da Soraka é uma bananada, irmão. Então o escudo pra proteger das bananadas da Soraka. Vamos seguir. De começar o jogo, ele dá essa bugada. Tá, parece que esse bug é comum nele. Mas ele desativou o hack, os scripts que a gente viu estranho. E ficou... E funcionou, né? E ele upa o E nível 1, viu, galera? Galera, ele vai surfando nos Minions, mas assim, não sei se tá valendo a pena. Porque olha o HP dele, mano. Mas ele vai pra cima, pode acabar tomando o Standard. Soraka que ele vai acabar sendo solado? Não é possível, galera. Pegou esse nível 2, agora o Magulho ficou mais sério. Ele vai pra cima surfando mais uma vez. Ele dá um tap de pochadinho. Vai pra cima, procurou a passiva. Tem o Ignite. Pode acabar tá usando. Quisar o FB errou o Tornado, porque tentou tacar no Predicte. E o Gap da Sorakia foi pra ser mais uma vez. Tem muito mino e vai acabar tomando o CC. Ele vai morrer. Flash! Bananada! Silence, filha da puta. Silence, filha da puta, galera. O Jardas, o Brabo, já foi solado pela Soraka. Caralho. Nossa, galera. Fui solado pela Soraka pra fumar um cigarro. Galera, ele tá me lembrando alguém que eu vou pausar a análise para tudo. Olha quem que ele já me lembrou, galera. Acordei. Vou fumar um cigarro. Tomar um café. E fumar um cigarro. Credo. Morri pra Soraka. Vou fumar um cigarro. Eu tô uma cagada. Vou fumar um cigarro também, que é digestivo. Digestivo, vou fumar um cigarro. Digestivo. Tô com falta de ar. Vou fazer uma caminhada. Esqueci meu cigarro. Jardas na cena, galera. O Brabo foi conhecido por esse clipe mesmo dele dando combo de aço e fumando um cigarrão no meio da play. Então, a ansiedade atacou. Tomou bananada da Soraka. Foi solada. Vai fumar um cigarro. É o buff dele. Faz e ajudar? Vamos ver, então. Se depois que ele acendeu o cigarro, se ele vai ou não vai solar essa Soraka, mano. O cigarro é corta-cura? É mesmo, galera. Ignite. Foguinho. Corta-cura. Cigarro. Passei aceso. Precisa. Vai cortar a cura. Vai cortar a cura. Foi pra cima. Ativou o ossos da Soraka. Vai tomar o silence. Desviou. Foi pra cima mais uma vez. Debochadinho ele, hein, mano. Debochadinho ele, velho. E a Soraka é AP mesmo, hein, mano. Olha a build dela lá em cima. E ele largou o cigarro agora, galera. Porque tem que focar na gameplay, mano. Dá uma focada a mais na respiração. Procou a passiva. Nossa, gank. Masteria acabou tomando todo esse quesil. Ele quer ir pros minions, mas decidiu voltar. Surfa reto mesmo. Hum, pai. Eu não consegui matar o ar de caralho, mano. Eu voltei bugado depois de reiniciar o PC, viu? Aí, ó. Meu maluco aqui tá trolando legal, viu? Aí, ó. A gente viu que ele teve problema pra iniciar a partida no começo. Teve que reiniciar o PC. O mouse tá trolando. Tentou guardar, não conseguiu. Pense que meu mouse tá troll, viu? Olha lá. Aí é foda. Bom, a ward até que saiu. E toma cigarrinho. Toma, toma. Ó, fica suave. Se fosse ele, ele ficava suave e só coletava essa wave, mano. Ou ele já tá lá, fica a Soraka e quer ir pra cima. Sai desse zinho no pé. Talvez é uma oportunidade pra ele poder matar ela. Ele tem ignite ainda. Volta pros Minos pra ficar mais tranquilo. Tá lagando, viado. Porra, não voltou normal não esse cara aí. E realmente o ping tá oscilando. Se vocês for parar pra ver ali, viu? Não é desculpinha, galera. É mouse lagando e o ping subindo. Gank do Amumu foi pra cima. Pode acabar usando esse ignite. Mais uma piluga do Amumu. Completa. Mais um. Alto ataque. Quezinho. Cara, Amumu. Jardas não conseguiu esse alto ataque. Nem o Amumu. Tanto que ele até reclama e toma cigarro. Nossa, Mastery passou na visão. O Amumu vai acabar tomando. Consegue sair? Consegue sair? Conseguiu sair? Mastery aqui ficou um pouco com medo, hein, mano? Se ele desse o Qzinho, acho que ele matava, mano. Misericórdia. Mas será que ele cobra? Pegou nível 6. Será que ele surfa nas galinhas, galera? Pra poder chegar até ele? Qzinho. O Mastery já sai do mato. Porque quer que as galinhas sejam dele. Vai pro cá agora. Pode acabar levantando. Esperou o quê do Mastery? Tá fácil. Errou. De propósito. Por causa do mouse. Por causa do quê? Como? Mano, não existe, velho. Tadinho, galera. Ele não falou que foi lag nem nada. Acho que ele errou mesmo e tá reconhecendo esse erro. Tá tudo bem, Jardas. Explicar pra galera também. Porque tem a passiva do Yasuo 0-10. Ele já tá 0-3. Vamos ver. Nossa, que que é esse da tela? Esse que é, mano? Olha, tem um Wad na tela aqui do nada, galera. O Yasuo mais perigoso é o que só morre. Isso é verdade, mano. Ele assusta os dois lados, né? Erra o Qzinho no Mino intencionalmente. Olha o Sirens da Soraka já no pé. Vai pra cima. Pode ter um E. Que é ultimate. Levantou. Ultimate do Jardas. Vai ter o dano. Flash da Soraka. Precisava? Eu acho que não. Mas ele continua indo pra cima. Vai surfando. Vai batendo. O mesmo assim. Não tem jogo ruim com ele, viu, galera? O cigarro deu um buff, viu? Se falar que ele não é ensabuadinho, recua. Pôs a pressão e toma cigarro. Olha o Mastery mais uma vez campando. O Abumu. Será que ele acompanha o Abumu? Olha o Abumu lá, rapazão. O Abumu lá. Ajuda ele lá. Ele preferiu fumar um cigarro. Enquanto isso, o Abumu vai morrer. Já foi o que esse cara tá fazendo, viu? Eu acho que ele desviu, galera. Chegou o Blitão. Manda um joinha. Pode ter um greve a qualquer momento. Olha o Blitz. Crank. Vai pra cima. Pegou. Ultimate. Vai pra cima todo dano. Fica fácil pro Jardens. Vai matar o Ignite. Vai acabar morrendo pra torre. Vai acabar morrendo pra torre. Mas tá pago. Respira. Cruza os braços. Pensa. A torre de ritmo fatal, tá bom? Olha lá. A torre de ritmo fatal, mano. Lá no Loew. A torre até bate mais rápido, irmão. O bagulho é doido. Caralho. E ele se diverte. Eu vou ter ritmo de bem aqui, mano. Caralho, mano. Ele se diverte. Ele se diverte. Galera, mas ele tava dando umas risadinhas muito soltas, hein, mano? Se você parar pra ver. Olha a risadinha solta dele. Ah, a barreira não bloqueia a torre, não. Cara, será que esse cigarrinho dele aí não tá batizado, não, mano? Você sabe aquela risadinha mole, aquela risadinha neve, o cara re, re, re. Será que o cigarrinho tá batizado? Vamos ver até o final aí, hein, galera? Olha lá, olha lá. É tal, é tal, ó. Beleza. Sei não, hein, Jardas. Vamos que vamos. Será que ele é igual vocês? Que gostam, galera? Do verde, do moldinho, né? Vamos que vamos. Camomila com o Everdose. Então toma lá o rasaguinho dele, ó. Foi pra cima mais um gank do Mastery. Ligou o ultimate. Pode dar o quezinho. Ele tem um flash. Será que precisa usar? Usou. Acabou flashando também o Mastery. Ele surfa na... Será que ele pega? Uou, levanta. Não conseguiu. A melhor torre não dá três hits rápido, não, né? Ai, agora a torre não tem ritmo fatal. A melhor torre não dá três hits rápido, não, né? Ai. Vai em mim, né, pai? Ai, lasqueira. Parabéns. Olha lá, parabéns ainda. E volta a cantar, galera. E volta a cantar. Soraka no mid, galera. Batendo na torre. Vai querer pegar essa barricada. O Amumu e o Blitz podem fazer essa enroscada. Vai acabar pegando. Grabe do Blitão. Acertou. Biluga do Amumu na cabeça. Bomba do Ziggs. E não vai matar a Soraka. Outra biluga do Amumu. Vai pra cima, Jardens. Ultimate. Será que completa? Deixou a... Deixaram aqui o... Ô, que que aí? Ô, que tanto de coisa que teve que tacar nessa Soraka, velho. E ela quase sai viva, velho. E o time deixou aqui. Porque sabe que o Jardens consegue carregar, viu? O Pidão Gamer. O chat dele falou assim, o Blitz. Não deixa aqui o Puyasso, please. Aí o Amumu riu. O Yoni riu. E eu escutei levemente o Jardens falando, vai tomar no cu. E eu acho que ele vai digitar isso também. Ó, presta atenção. Presta atenção. Vai tomar no cu. E tá com um VTNC. Tá certo, mano. Quer ser folgado? Quer ficar fazendo... Falando gracinha? Quer ficar falando? Vai ouvir o que não quer ouvir também, mano. É isso mesmo. Vamo que vamo. O time dele tá fazendo a boa. O Yoni lá no top tá batando, levando tudo. E o jogo tá 10x11, hein, mano. Dá pra ver que é main porque não usa skin. Será que os main-ass realmente jogam sem skin, velho? Foi pra cima mais uma vez. Olha o nick do Yoni. É meme, hein, velho. Deixa eu ver. The King of Coito. Esse é o reizão delas? Como é que é? Blitão pode tentar um grab bomba do Blitz que acabou pegando. Vai ter todo... Mano, será que os Jardens conseguem usar uma ultimate no W do Ziggs? Pode acontecer a qualquer momento. Levantou o Blitão, mas não lutou o Jardens. Vai pra cima. A Soraka tá chegando. Ele usa o almo pra poder proteger. Ultimate. Greve. Não usou. Mas ele acabou completando esse objetivo. E o almo mu tá descendo, mano. O Yoni tá chegando. Será que vai ter luta dos irmões? Vai ter duelo dos irmões? Sim ou não? Vamos ver. Blitão pode acabar beitando. O Blitz pode dar esse greve embaixo da torre. Pegou. Levanta. Sai. Não conseguiu. Chegou o Yoni da ultimate. Flash da Soraka. Vai, Jardens. O Jardens vai buscando. Vai pra cima. Pegou o tornadinho. Decide recuar. Ficou por isso mesmo. Tá pago. Tá pago. Né? Puxa o Wave aqui agora também. Tranquilo. Ultimate da MF no nada. Olha, ajuda lá, Jardens. Olha o Mastery lá, Jardens. Demorou pra receber. Tenta levantar. O Mastery não consegue. Vai sair vivo pra onde? Vai pro lado. Vai pro outro. Não dá pra clicar, mano. Pra sorar, cara, velho. Tá de fecho, tu. Pela puta. Tá de fecho. Perfeito, porra. E a gente escuta esses áudios, galera. Eu acredito que devem ser ferramentas da live dele. Porque ele também é streamer, como vocês estão vendo. E eu acho que o chat dele tá usando essas ferramentas pra tentar tiltá-lo. Ele ignora e vai fazer o quê? Tuxar o outro cigarrão. Maria fumaça ele. Mano, vocês conseguem perceber que a webcam dele, galera, tem até uma aura meio fumaçada? É por conta do cigarro. Até o cenário dele fica meio neblina, meio nublado. Repara. E lá vai ele, hein, galera. Será que ele pega esse toio? Porque olha no top. Tem uma soraca. Será que é o Ione? Latera lá pra nós, paizão. Olha o Ione. No V2, situações. Oh, meu Deus. Era só continuar batendo na soraca. Aí flashou, não deu muito certo. Se o Ione joga a bilhãozinha ali, dava bom. Ele pune batendo na toio. Só faltou levar, hein, mano. Meu Deus, galera. Falaram do porquê do cigarro. Falaram que o Yasu é o câncer do LOL. Cigarro. Câncer. Yasu. Faz a ligação. Será, mano? Bom, aí aparentemente, galera, ele gosta de ficar só nesse mid mesmo. Tem o tornado? Será que pega? A Mumu ligou o chorinho. Pode dar a bilunga a qualquer momento. Tem o Blitzcrank pra acompanhar. Já não teve range. Debocha do a Mumu ainda com esse efeito sonoro que ele fez com a boca. E ele volta pra pôr a pressão. Relaxa, Jardim. Fica tranquilo. Fica mais em paz com esse a Mumu. Teve que flachar pra sair do Mastery. Usou todo o combo com o teammate. Vai ser a Soraga pra poder curar. Ele tenta sair. O Blitão pode acabar ajudando. Blitão levanta. Não é o suficiente. Cadê o time? O Kenzie? O Kenzie? Onde foi o Kenzie? Ele sabe que eu tô vendo ele agora? Pera aí. Onde foi o meu time? Fazer que nem o Kenzie? Onde foi todo mundo? Fazer igual o Kenzie. Onde foi todo mundo? Galera, o Jardas conhece o Kenzie. Jardas, um beijo. Saiba que você está sendo analisado e quero que você reaja a esse vídeo, hein, Jardas? Olha que legal. Eu não sabia disso, galera. Não sabia disso, hein, hein? Olha que fofo, hein, mano? Pera aí. Deixa eu dar barra... Vamos dar barra user nele ao vivo, galera. Ao vivo vamos dar barra user nele. Aqui, ó. Será que é esse aqui que é o Nick? Que isso, galera? O cara segue a live, mano. Quatro mensagens. Quanto crescer, quero criar conteúdo que nem o Kenzie. Fui no YouTube, mas você não responde lá. Então vim aqui dar um oi. Que isso, Jardas? Nós responde sim, pai. Que isso, Jardas? É que às vezes não dá pra ver todo mundo. Eu já fui tuxado aqui pelo Jardas aqui, galera. Mas ele tem um carinho. Ele tem um... Não, que desumilde eu, galera. Mas ele tem um carinho pela galera. Beleza? Esse aqui é o Jardas. É, também não dá pra ser perfeito também, não. Calma aí, ué. Calma aí, galera. Ô, calma... Que isso aí, galera? Ô, pera aí, galera. Não dá pra... Calma, irmão. Ô, irmãozinho. Que isso, galera? Ô, eu já sigo ele, irmãozinho, na Twitch. Seguia, não. Seguia agora. Pera aí, galera. Ó, vamos embora. Volta aqui, ó. Pera aí pra vocês, então. Vamos ver aqui a gameplay, galera. Ele morreu, né? O jogo tá 12 a 17. Mastery 6 barra 0, né? O Megatrum. Vamos ver o que que vai sair. Bota. Não, será que a Kenzie é pouco. Eu peguei a manha dela. O problema é o Mastery. Se fosse mulher, já tinha respondido, Kenzie? E aí, Kaiser? Você é uma mulher? Porque eu tô te respondendo. E que é isso, galera? Aqui eu tô aberto pra todos, mano. Pra todos. Para de ignorância. Beleza? Vamos que vamos. Ele não sai desse dela ali no começo. Ele encontra a janela. O Blitão pode acabar se movendo. Ele tenta limpar a wave. O Blitão quer o grebe. Tá chegando uma mumu. Marcelinho de guerra. Levantou. Ultimate da IMF. Usa tudo na Miss Fortune. Vai pra cima também. Vai ser a cura da Soraka com Ignite. Será que cura o suficiente? Levantou um. Vai atrás do outro. O Blitão que acabou levantando. Vai ter a Bilunga. Marcelinho. Acaba flachando a Soraka, mas não é o suficiente. Toma o grebe do Blitz. Vai pra cima. Sai. Sai. Sai que é sua. Toma que é boba. Jardins que vai pra cima. Mais uma vez eu falei que ele tem esse gameplay. Vai pra cima do Mastery com o Ultimate do Amumu. Dando. Grebe do Blitão. Será que é pinta? Será que é quadra? Foi uma kill pra cada um, galera. Uma kill pra cada um. Tem dragão pra fazer. E o Jardins voltou pro jogo, galera. Olha como o meu mouse tá bugado, viado. Mesmo com o mouse bugado, internet lagada. Teve que reiniciar o computador. Ele tá lançando a braba. Capibaral Escoer mandou três reais. Fala. Eu tava aqui me perguntando porque o nosso guerreiro não fez corta-cura. Mas aí percebi que o cigarro já desempenha esse papel. Isso foi comentado no começo, Capibaral. É exatamente isso. Aqui agora ele tá bem farmandinho, né, mano? Teve o Baron. Claro, mano. Ele tá oscilando muito, mano. Tá ruim os cliques, mano. E não é nem choro dele, hein, galera. Quando o Pausa buga, mas se vocês for ver, o ping dele tá indo pra 250 do nada. Repara. Ó, tá 50 e tanto, né? Ó subindo o ping dele. Galera, já que não tem muita coisa pra fazer, o time dele não soube usar... Ele que não usou o Baron, né? O time dele até que usou o Baron na side. Mas ele limpa a selva inteira, mano. Esse aço também foi feito pra roubar a selva inimigo. E agora ele vai agrupar com o time. Grebe do Blitz. Será que teve range pro ultimate? Acabou não tendo. Pode... Tentou untar no W do Ziggs, mas não conseguiu. Bela barreira pra poder proteger os aliados. Será que ele faixa lá dentro? Será que ele chega? Ó, ó. Tá oscilando. Tá oscilando. Vai, não vai. Grebe do Blitz. Ultimate. Completou agora, rapazão. Fez o seu papel. Relaxa. Será que vai ser GG aos 25 minutos? Do nada. Ele que tava fedando. Vai pra cima do Mastery. Pode ter o Ignite que ele não quis usar ainda. Acabou usando agora. Chegou a Soraka pra tentar dar toda cura. Todo o auto-ataque do Jardas. Flash! Põe o Batoi. Conseguiu curar o auto-ataque. Dá uma debochadinha. Deu um flash pra assustar. Coça a garganta porque deu pigarro o cigarro. Enquanto isso lá no top, galera. Olha o Amumu. Tela um pouquinho pra nós lá, Jardas. O Amumu cunhone usando tudo. Vai pra cima da Soraka. O Amumu acaba errando a ult por causa do Grebe do Blitz. Vai saindo. Vai ser GG mesmo, galera. O Ziggs vai bater na torre. Destrói. O Nex tá open. Ele tá low life, mas ele continua jogando agressivo. Ele vai usando o surf das waves. Ele vai querer ir pra cima. Tô batendo no Nex. Olha o ultimate. Ele pode ultar. Acabou sendo um sacrifício. Morrendo pra fonte. Ultrando. Põe mais um pra fonte. A emoção acontece, galera. Ultimate do Ziggs. O Blitz vai batendo na torre juntamente com o Ziggs. Será que vai dar tempo? Mais um. Mais dois. Vai ser GG, galera. Time Diff. Tira o fone. Será que às vezes a internet melhora um pouco por isso, mano? Que eu tô mexendo estranho. Coça a orelha. Comemora. Fica feliz. Ó, relaxa. O cara que faltou bugado depois que eu iniciei o PC. Pô, Marquinhos. Que gameplay era essa? Esses caras é bom demais. Era no Rayelo. Vou te mostrar agora o elo desse game aqui. Sensacional. Presta atenção. E ele ganhou os seus 25 pontos no bronze. 3, galera. Suco do bronze 3, aí. Ó, o dano dele na partida, galera, foi 15 mil. Pô, Marquinhos. 15 mil é pouco demais. Cara, ele deu mais dano que a Soraka Mid. Deu mais dano que o Blitz. E melhor, deu mais dano que o Marcelinho de Guerra de Amumu, que tava debochando o Nerd Game. Mas ele teve a utilidade dele farmando as waves, beitando o Mastery, parando o recal da galera, dando todo o combo, usando o ultimate na hora exata. E não tiltando com os comentários que o time dele tava debochando dele no Nerd Game. E ele tuchava cigarro, ficou tranquilo e trouxe a vitória. Vamos ver o que ele fala. Já volto. Já volto. Já volto. Já volto. E por aqui, sincero, galera, essa foi a análise do Jardas Monoiasso. Brabíssimo. Ele também faz lives na Twitch. E se você gostou desse tipo de análise diferente, vendo a webcam das pessoas, dos streamers Lowelo, deixe nos comentários se você gostou e novos nicks pra gente analisar. Fechou? Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.